Agora vou falar um pouco do pessoal, nasci em Belém do Pará, uma família de pais de toda uma estrutura local, bom, cultura paraense, cultura nortista, então é o patriarcado instalado, assim, e aí é engraçado porque basicamente em Belém do Pará, quando eu estava preparando para fazer faculdade, todo mundo falava, você vai ser engenheiro, médico, advogado ou pode sair fora, não tem outra opção aqui, vai fazer nada na vida, naturalmente eu fiz engenharia, comecei com engenharia, depois fui para computação e tal, você é muito tolido de possibilidades, né cara, quando você nasce numa sociedade dessa natureza e uma cultura dessa natureza, não estou falando mal de Belém do Pará, eu adoro a cultura de Belém do Pará, eu acho que o que eu tinha ali no meu relacionamento familiar, no relacionamento pessoal, era uma visão até limitada, porque se você pegar o que o Pará hoje produz, é extremamente rico e pujante em termos de cultura, mas eu vindo de pais que eram, isso é uma coisa interessante, a minha avó, ela, ela, acho que ela nem chegou a fazer o ensino médio, né, e o meu, a família do meu pai também, não, não, não estudaram, não fizeram faculdade dos meus avós, os primeiros a fazerem faculdade foram os meus pais, então eu tinha muito essa preocupação com a educação, né, claro, é, trabalharam, casaram muito cedo, começaram a trabalhar muito cedo, aquela, aquela, aquela história de quase todo brasileiro, né, querendo sair de uma condição social para uma outra condição social, e se preocupar muito com o campo de estudo, e aí eles deram funcionários públicos, todos os dois, aí ainda tinha, ainda tinha essa mentalidade, ainda muito mais, é, é, eu não vou dizer cerceada, mas se pega, se pega uma família que é empreendedora, você tem mais leque de possibilidades, porque você naturalmente é empreendedor, se pega uma família que vem de pais que são funcionários públicos, o que que eles vão achar que é bom pra você? Basicamente, é o mesmo caminho, é, que eles trilharam, então assim, pra mim era, olha, você vai pra faculdade, depois você vai trabalhar numa boa empresa pública, ou numa empresa sólida, específica, ou você vai fazer um concurso público, era mais ou menos isso, e foi isso, cara, que aconteceu, com 19 anos de idade, eu fiz um concurso público, fiz um concurso público, em computação, por um, por um órgão, é, estadual, e eu passei, cara, o mais interessante foi que eu passei, e aí, é, é claro, eu estudei, era uma coisa que eu achava legal, gostava pra cacete de computação, até hoje gosto, era uma coisa bem diferenciada, a gente tava falando com, de, vou entrar aqui no, no técnico profundo, de mainframes, e não era computador, não é disso que ele fala no dia a dia não, pra gente, não, não é, bom, e eu passei, e eu fui, com 19 anos, funcionário público, olha que louco, ganhava bem, era um órgão estadual, era uma autarquia, beleza, e ali, é, eu, foi quando, pela primeira vez, eu me deparei com um futuro, que parecia lindo aos olhos da sociedade, dos meus amigos, dos meus familiares, e pra mim, não era, é claro que não foi de imediato. Claro que não, você é jovem, tá ganhando dinheiro, tá pingando todo mês, primeiro eu vou gastar. Com 19 anos, puta, carro, eu lembro que eu comprei uma linha telefônica, porque tinha telefônica que você tinha que comprar, e custava caro. Ou alugava, ou alugava, aí eu comprei, porque eu queria ter internet, internet de escada, aquela coisa do ping, bom, puta, então, eu era um garoto bem sucedido, porque eu morava na casa dos meus pais, claro, com 19 anos de idade, mas eu tinha o meu carro e minha linha telefônica. Galinha, perceberam? Galinha. Galinha, é, também, pessoal do Pará, quem conhece o sotaque sabe. Mas olha que louco, passado, sei lá, uns seis anos que eu fiquei trabalhando ali, Caralho, ainda foi bem, hein? Foi. Seis anos. Ah, porque, quando eu passei, ainda tava fazendo facul, aí eu me formei, aí eu fiz uma especialização ali, muito ainda pautado pelo que, qual era, e eu acho interessante, assim, a expectativa que a sociedade, que os amigos e que os pais têm de você. Sim. Né? Puta, cara, é aquilo que foi me sufocando. Foi me sufocando. Eu brincava, eu brincava não, eu percebia que, assim, eu tava indo pra um lugar que o teto, o teto, o teto era baixo, tava, tava batendo de cabeça, na porra do teto, tava começando a doer. Eu falava, caceta, bicho, será que é só, acabou minha vida? É só isso? Agora eu vou ficar nessa mesma história. Pra todo o sempre. Pra todo o sempre. Cê é louco. Nem a pau. Cara, mas é difícil sair. Agora, eu falei pra cacete já. E é difícil sair. Cara, a tua visão do difícil sair, por que que é tão difícil sair, Carol? Por que que as pessoas ficam presas? Porque quando eu olho pra alguns amigos, estão lá presos ainda. Isso agora é o momento de análise, tá? Ah, vamos fazer uma análise de frente com a Carol. A Carol foi anotando coisas, tá? Isso é construto social, meu filho. Exato. Isso eu já sei, né? Eu sou a parte provocada aqui, Carol. Isso significa o quê? As pessoas moldaram a sua cabeça e também tiveram as suas cabeças moldadas. Esse período histórico, década de 70 e 80, ele foi um período muito pautado no técnico, por conta, inclusive, da ditadura militar, sim. E do desenvolvimento industrial no período histórico. O Pará era um lugar onde se almejava ter um desenvolvimento muito para além do que a floresta era. E você foi direcionada, ou desdirecionada a olhar o técnico. Sim. E não pôde experimentar ou parar. Você, tipo, todas as culturas e as raízes paraenses que você tinha acesso, você tinha, você acessava, mas de uma maneira marginal. Ela não era... Fantástico. Ela não era o ordinário para a tua vida. Então, você acessava por debaixo. As raízes com a tua família, o próprio... Os tops com o Murilo. Sim, o Murilo Beleze. Beleze. Então, tudo que você acessava para além do técnico, não estava... Como o Caio diz, era no lugar da fofoca. É. Você estava atuando na cultura. Não, cara, é verdade. Você trouxe uma coisa interessante nessa reflexão, porque eu acho que teve um processo de construção ali, quando eu tinha 15 anos, que eu resolvi ser surfista. Surfista no Pará, né? Então, né? Surfista no Pará é assim. A praia fica a 200 quilômetros. É isso que eu falo. É, não é tão diferente de São Paulo, mas assim, a praia fica mais perto, né? O Guarulho desceu ali, 80 quilômetros você está no Guarulho. Praia, né? É outra coisa. E aí, eu entrei em contato com uma galera que já pensava, né? De outra maneira. E aquilo, vinham as provocações dessa turma, né? E eu me lembro, você falou do Murilo, eu acho que tem pessoas que são colocadas na tua vida, assim, que te fazem refletir. O Murilo te faz refletir bastante, de uma forma profunda. O Murilo é um cara que é um grande amigo mesmo e super mentor. E eu lembrei agora de uma cena que eu estava lá, sei lá, 2, 3 anos depois, trabalhando. E como era uma autarquia, um público, eu tinha que ir de gravata. Não precisava ir de terno, mas eu tinha que ir de gravata e andava com uma pastinha, assim. Então, quem era aquele cara? Foi uma fase. E eu estava andando ali, eu venho para o trabalho, naquele sol de 35 graus, de gravata. E aí, passa o Murilo, de camiseta, bermuda, tipo, cabeludão, assim, voltando, meio dia, meio de pouco, uma hora. Porque eu trabalhava tarde, que era o meu sorário depois do almoço, de pouco. E aí, pô, brother, como é que você está? E aí, tudo bem, tudo bem? Eu falei, estava onde o Murilo? Não, eu estava dando uma nadada, agora, até relaxar e tal. O Murilo já era surfista há muito mais tempo, já tinha outra pegada de estilo de vida. Já tinha rompido com alguns formatos de sociedade ali e tal. E aí, eu falei, eu estou aqui, trabalhando, ali no lugar XPTO e tal. Ele olhou para mim, falou, ele deu uma olhada, assim, meio de... Falou, quanto é que você está vendendo o seu tempo? Ele falou, só se pega. Na cara. Por quanto você vende o seu tempo? Então, ele viu o cara, o cara, eu, tinha a idade dele, já naquela situação. Tinha a idade dele, porém, 30 anos mais velho. Ele falou, esse cara está morto, velho. Esse cara está vendendo o tempo dele por alguma coisa que eu não sei se vale a pena. Então, a pergunta que ele fez, assim, está valente, quase que, tipo, está valendo a pena você vender esse teu tempo? Vocês notam que foi a primeira vez que ele se deparou com a ideia de mais-valia? Foi a primeira vez que Marx bateu na cabeça dele e falou assim... É, isso aí. Então, eu entendi naquele momento, eu fiquei com essa pergunta, cara. O que eu estou fazendo com o meu tempo, cara, que é valioso? É. Vendendo para quem? Para quem? A custo de quê? A custo de quê? E isso é uma coisa que reflete muito o nosso sentimento dentro daqui. A gente tem isso dentro daqui. A gente sabe que a gente não é a empresa mais rentável do mercado. A gente sabe que não é a empresa que tem os melhores pacotes de benefício no mercado. Mas a gente faz questão de saber como a gente está lidando com o nosso tempo. Tem dias que a gente lida com o tempo de uma maneira mais difícil, mais intensa. E tem dias que a gente consegue ter menos intensidade. A gente vai ter outros dias de conversa com outros keywords que vão contar um pouco mais sobre isso. É, eu acho legal trazer essa experiência deles. Porque a gente, voltando um pouco também, voltando de novo para o trabalho, a gente quando começou a construir esse troço, né, chamado keyword, isso era uma reflexão. A gente não queria daquela pegada que o mercado já trazia. De agência, de virar-noite, de robotizado. Exato. De robotizado, cara. Puta, modelo falido. Ainda bem que agora começou a ser questionado de uma forma bastante incisiva na pandemia, porque já era falido e as pessoas perceberam que era falido. Naquivo isso é tão inferno que às vezes a gente cansa de tanta reflexão. Às vezes a gente até... Gente, eu não quero discutir isso com ninguém, porque eu não quero que ninguém traga um pensamento crítico a respeito do que eu estou fazendo. Não, é. E o que é interessante é que a gente começou com um modelo que para a gente parecia interessante que as pessoas absorvessem de uma certa liberdade. E você lembra que a gente encontrou dificuldade quando a gente começou a trazer pessoas mais novas para trabalhar com a gente? É. Eles encontraram dificuldade com essa liberdade. Para a liberdade, para se encaixar nessa liberdade. É verdade, é um fato. É, a gente até entendeu de novo uma outra coisa de gestão e gerenciamento. É. Em que as pessoas não conseguiam lidar com uma não gestão. Sim, ou com uma autogestão. Ou com uma autogestão, melhor. Sim. E aí a gente teve que falar, hum, então gestão vai precisar sempre ter e o que as pessoas precisam compreender é ter um autogerenciamento. Gerenciamento. Do tempo, da entrega, sem aquela coisa de... Pum, tô aqui, nove horas, viu? Olha, eu sou um bom. Mais uma vez, ele está trazendo o exemplo do quão ele ficou angustiado com estar vendendo o tempo dele. Não, foi foda. Eu confesso pra você que foi foda. Você está do lado de cá.